Maravilha! Canção essa que representa muito para a música brasileira, o pagode e para a banda Raça Negra. Foi revivida no álbum Raça Negra e Amigos, que foi lançado em 2012, pela gravadora Som Livre, em Goiânia, no Atlanta Music Hall. Nesse álbum teve grandes participações, entre elas na canção Tentando, com Juliana Bandeira. Maravilha! Luiz Carlos e Elias Muniz, que teve a participação de Bruno Cardoso. Bonita Paixão, de Pedrinho da Flora e Fernando Baster. Cigana, canção de Gabu, que participou Léo Magalhães. Estou Mal, canção de Luiz Carlos e Antônio Carlos de Carvalho. Outra canção que teve a participação de Léo Magalhães. É Tarde Demais, de Luiz Carlos e Elias Muniz. Ah, como eu amei, de Jota Veloso e Ney Veloso. Cheia de manias, de Luiz Carlos. Deus me livre. Canção de Darcy Rossi, Sérgio Sol e Alexandre, que contou com a participação de Michel Teló. Somente você, Jeito Felino. Somente você participou, Rafa. Jeito Felino teve a participação do cantor Belo. No vazio dessa casa, Jeito de Ser. Gostava tanto de você, canção de Edson Trindade. Sozinho, canção de Luiz Carlos e Elias Muniz. Entre outras canções aí que teve destaque, sozinho teve a participação de Amado Batista. E agora, de Chico Roque e Sérgio Caetano. Entre outras canções que abrilhantaram, que deu força a esse álbum aí. E você, curtiu esse álbum? O que você estava fazendo nesse tempo aí? Deixe seus comentários aqui embaixo. Lembrando que por aqui estamos muito, muito mesmo conectados com a boa música. Me diz como vai ficar. E agora, de Chico Roque e Sérgio Caetano.